A audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024, custodiado o senhor Luan Gomes. Seu Luan, o senhor tem 20 anos? O senhor está com frio? Tem que tirar as audímas dele, tá? Agora que a audiência não pode ocorrer com o réu com a ajuda. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Tá gravado, né? Tá gravado, mas foi... O senhor está com frio, senhor Luan? Desliga o ar-condicionado, por favor. Não é isso, vamos pegar lá. Pega um café pro seu Luan, eu não vou fazer audiência com ele, por exemplo. Pega um café lá pra ele. Vamos pegar ali uma pra as pessoas se esquentar, senhor Luan. Pega um café lá pra ele. Deus. Desligou? Então... Agora o senhor... Não tem nenhuma roupa de casaco, alguma coisa assim pro seu Luan se esquentar, não? Não, não, tem daquela roupa que a gente tem. Eu vou dar a minha perna pra ele. O senhor vai dar sua perna? Tá bom. Aí, o senhor... Toma um cafézinho pro seu se esquentar... Pronto. Quando o senhor parar de fremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, senhor? Melhorou, senhor. Pronto. O senhor é casado? União está, senhor. Há quanto tempo? O senhor explicou qual motivo que ele foi armado no local dos fatos e efetou outro disparo contra ele? Posso contar um fato, dois fatos que ocorreram? Não, doutor, responde só o que perguntou. Olha, posso contar? O senhor viu que te contou? Eu estou respondendo o que perguntou. Não, não discute comigo, não. O senhor está achando que o senhor está onde? O senhor está achando que o senhor está onde? Eu estou discutindo, não. O senhor não vai discutir comigo, não. Não, eu não estou discutindo. O senhor vai dar de preço também. Isso é do carro, o senhor não fala, não. O senhor não sabe, não discute comigo, não. O senhor não sabe o que eu estou falando. Olha o modo que o senhor vai lidar comigo. O senhor está lidando com seus funcionários, não. Não se esqueça onde o senhor está. Não se esqueça onde o senhor está. Não se esqueça. Não se esqueça onde o senhor está. O senhor depois, o senhor pergunta, não vem que ele discutir comigo, não. Quem põe ordem aqui dentro foi eu. Não é o senhor, não. Dele, a sua empresa, o senhor manda. Na sua casa, o senhor manda. Aqui quem organiza as coisas, quem preside a audiência, sou eu. O senhor não vai querer discutir comigo, não. Estou discutindo. Pois é. Então, não interguarde essa casa, porque o senhor senta direito. Ele me perguntou. Se eu não sentar essa casa, escuta. Não fale comigo, que, por isso, é uma educação segura. O senhor, isso é desrespeito, isso é desacato. Certo? Podemos retomar? Perfeito. O senhor entendeu como é que funcionam as coisas aqui? Entendi. O senhor responde o que for perguntado, na hora que for dada a palavra, o senhor. Por favor, responda. Pergunta de...